Tudo que eu mais quero é você Mas eu tenho medo de sofrer Se eu me entregar a esse amor O que será de mim? Sei que não mereço esse amor Por que não sarou a minha dor? Não tem nada a ver com você É falha no meu coração Eu vou esquecer o meu passado E me jogar de vez nessa paixão Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Se o desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Se o desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Tudo que eu mais quero é você Mas eu tenho medo de sofrer Se eu me entregar a esse amor O que será de mim? Sei que não mereço esse amor Por que não sarou a minha dor? Não tem nada a ver com você É falha no meu coração Eu vou esquecer o meu passado E me entregar inteira A essa paixão Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Se o desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Se o desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Se o desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Eu amém que eu sempre sonhei Eu somentei